Leilão, morte o não, aqui tem corrupção! Leilão, morte o não, aqui tem corrupção! O leilão é uma coisa silenciosa, é um leilão público que é aberto, mas é uma coisa silenciosa, o Estado não divulga, a sociedade não sabe o risco que está correndo com a liberação aí da questão do petróleo, a questão do gás, a questão dos combustíveis fósseis. Eles estão num lugar de absoluto privilégio e tomando decisões que cabem a quem? Que pensa no futuro de quem? Ou no presente de quem? Leilão, morte o não, aqui tem corrupção! Então nós estamos aqui defendendo a Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco, dizendo que nós precisamos sim lutar por uma ecologia integral, aquilo que defende o planeta, aquilo que defende o ar, a terra, a água, mas também os homens e as mulheres de bom coração. Não, 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 não! Então... Então... Legenda Adriana Zanotto